A CIDADE NO BRASIL Olha o ferrado A gente já manda um coviste com o metro e o ferrado Espera ai, vamos ver Espera ai, vamos ver Olha, tem que ser gente Olha, tem que ser gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falta um, né Confere ai Check in Check in com o ralo Olha ai, olha E o ralo tem que ver Chamei 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 A hora vai ser no play 4 Olha a missa liga Chamei 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 Todo mundo com inveja Tomou um bobo aí Ele tomou um bobo aí Ele tomou um bobo aí E paga uma cerveja A gente tem idade Se montou um bobo da hora Cara, eu esqueci Que o cara não agradou que eu fazia essa besteira Agora já foi Eu vou querer Eu vou querer ir mais Você vai dirigir o carro lá Eu Eu Como assim é passado? A gente tem que achar o seu apelido Porque a gente tem um rato aqui no grupo A gente tem que achar o seu apelido Porque a gente tem um rato aqui no grupo É galera Você pode tirar uma porta aí E não andar lá no grupo lá não No grupo A gente tem um rato aqui no grupo Não tem muita coisa Não tem muita coisa Só para mim Ah, eu acredito A única coisa que eu queria É que todo mundo quisesse o alto Colocar o perfil do social clube E apenas pra ali E evita o clube E vai ficar comentado. Todo mundo aí que tem a testa, não puxar o fluro e colocar o perfil. Volta só para mim. Bem-vindo ao fluro.